Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um site, uma grande oportunidade pra você faturar criptomoeda de BNB. Só pra você ter uma ideia, ó, essa criptomoeda aqui listada na CoinMarketCap vale mais de R$ 1.108, uma única moeda. E eu vou te ensinar aqui um passo a passo de você faturar aqui criptomoedas gratuitamente, sem precisar de nenhum tipo de investimento. Beleza, pessoal? Feito isso, né? Vamos disponibilizar aqui pra você uma grande oportunidade pra você faturar criptomoedas de BNB. Isso mesmo, criptomoeda valiosa aí, né, pessoal? E você vai ganhar gratuitamente, sem nenhum tipo de investimento, beleza? Beleza? Pessoal, a primeira dica, né, que eu quero destacar pra você que nos acompanha aqui no canal, que a gente vai disponibilizar o link, né, pra você acessar esse site aqui, ó, gratuitamente no primeiro comentário e também na descrição, tá? Tudo que você precisa é uma carteira de BNB da rede BEP20. Se você não tem conta, você pode utilizar aqui, pessoal, da Falset Pay, beleza? Você pode criar gratuitamente pra você ter acesso aqui a várias carteiras de criptomoeda, inclusive de BNB. Beleza? Feito isso, vamos pro passo a passo, ó. Vou clicar aqui em depósito e aqui, pessoal, eu vou tá copiando o endereço da nossa carteira, né? Muito simples e muito fácil, ó. Você simplesmente vai clicar aqui, pessoal, ó, BNB BEP20, dá um clique na carteira, copia, vem na plataforma, ó, cola o endereço da sua carteira, cria uma senha de acesso, ó, e aí você vem e dá um start, né? Feito isso, ó, já estamos logado, né, dentro da nossa conta na mineradora. E aqui, como você pode observar, vai começar a contabilizar os nossos ganhos imediatamente, tá? Então você vai ganhando aqui, ó, Binance Coin. Essa criptomoeda é bem valiosa, ó, vale mais de R$1.108,00 no dia de hoje, né? E aí está com tendência de alta, tá, pessoal? Isso significa que ela pode ainda ganhar mais valor no mercado, tá? E você acessando o primeiro link da descrição, vai pra página do meu blog, e lá vai ter um artigo, né, te explicando algumas estratégias bem legais pra você aplicar e também um link oficial pra você utilizar a plataforma, beleza? Pessoal, vamos ressaltar algumas informações aqui interessantes pra você, ó. O plano totalmente free, tá, pessoal? Você não precisa de investimento. Você tem aqui 30 dias de uso, né, no plano free e vai ganhar BNB por dia, essa quantidade que está descrito aqui, pessoal, ó, dica sensacional pra você que quer faturar aí muitas criptomoedas, né, inclusive BNB, que literalmente tem um valor muito alto mesmo, tá, pessoal? Então se a gente atualizar a página aqui, ó, você vai perceber que a gente já começou a observar o nosso saldo, a mineradora funcionando aí, e a gente vai ganhando aqui, ó, BNB no piloto automático mesmo, beleza? Sem nenhum tipo de investimento, você consegue, sim, utilizar mineradoras como essa, pessoal, pra você ganhar todos os dias. Vamos atualizar mais uma vez, pessoal, tá aí, ó, mudando mais uma vez, a gente vai ganhando a cada minuto que passa, beleza? Pessoal, pra você retirar muito simples e fácil, vai clicar aqui o white draw, ó, e aqui, pessoal, tem o mínimo e o máximo que você pode extrair da plataforma, tá? Basta você definir aqui o montante, ó, e aí, pessoal, você simplesmente confirma a sua retirada e dentro de 24 horas a mineradora vai fazer o pagamento direto pra sua conta da FalsetPay, tá? Nesse caso a gente utilizou a plataforma da FalsetPay e será enviado para cá, beleza? Pessoal, então é isso, mais uma plataforma sensacional, criptomoeda BNB, pra você ganhar todos os dias gratuitamente, sem investimento, aplicando apenas esse passo a passo simples, beleza? Grande abraço pra você, se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação, vai lá e clica em todas, pessoal, porque assim, a cada novo conteúdo que a gente publica aqui no canal, você é notificado pelo YouTube, né? E com isso, você vai ganhando aqui através dos nossos vídeos. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho